Olá meus amigos, um grande abraço a todos, muito obrigado por vocês estarem junto com a gente aqui na coluna drone, é motivo de muita alegria mesmo ver vocês aqui na coluna com a gente. Muito obrigado pessoal, quero agradecer para você que já é inscrito aqui no canal, se você ainda não é inscrito aproveita e agora mesmo se inscreva, não perca tempo, porque afinal de contas a gente sempre traz assuntos bem legais para você que está começando do zero no hobby de drones ou de aeromodelismo e para você que já é intermediário também, então aproveita e se inscreva agora mesmo, tá bom? Por favor pessoal, ajuda também aqui a coluna dando um like aqui para a gente, por favor, tá bom? Deixa um like aqui no nosso vídeo para poder a gente sempre aí estar motivado em fazer vídeos para vocês aqui de uma forma bem bacana, bem simplesinha, trazendo informação ou sugestões bem interessantes para você que está interessado a iniciar no hobby, você que está querendo aí alguma coisa diferente para poder melhorar a sua proeficiência, para você adquirir maiores skills, melhores skills, melhorar a sua qualidade de pilotagem, né? E no vídeo de hoje então moçada, vou trazer um aplicativo, um programa muito, mas muito bacana que era exatamente aquilo que eu procurava durante muito tempo para melhorar aqui a minha habilidade em voos aqui com drones e principalmente nesse caso aqui pessoal, mas com asas fixas, tá? Porque é o seguinte pessoal, quem acompanha aqui o canal já sabe que eu não tenho habilidade, já não sou um bom piloto, vocês sabem disso, eu gosto de usar o hobby como um divertimento e tudo mais, mas eu não tenho muita habilidade em voar aeromodelos com asa fixa, né? Meu foco é mais drones, né? E o drone é bem mais simples de voar, porque afinal de contas se você tiver qualquer problema você para o drone no ar, no caso de um avião, né? Ou de uma asa, você não consegue fazer isso. Então moçada, por causa disso, eu sempre procurei aqui um aplicativo de simulação de voo, tá bom? Então, ocorre que os aplicativos de simulação de voo, um dos mais famosos para uso de drones, né? E tem alguns também aí para usar, você pode usar asa fixa nele também, é aquele aplicativo, né? Aquele simulador da DRL, né? Ocorre que a grande massa desses softwares, né? Eles são muito pesados e os meus computadores aqui, eles são bem simples, né? Inclusive esse que eu uso aqui para poder gravar, eu uso ele, eu tenho uma capacidade de armazenamento bem grande, mas de processamento bem baixo, tá? Então eu instalei aquele DRL Simulator, né? Aquele simulador oficial da DRL, né? Da Drone Race League. E só que pessoal, a taxa de frame, mesmo você colocando o frame o mais baixo possível, fica bem ruim de voar, porque ele é muito pesado, ele demora para carregar e tudo mais. Eu queria alguma coisa pessoal, que fosse assim, bem fácil de voar e bem simples, que não ocupasse muita memória do computador. Eu me referi assim, o desempenho do computador não fosse tão prejudicado. Eu mandei lá em um dos grupos que a gente participa, dos vários grupos que a gente participa, e eis que um rapaz mandou aqui, me perdoa, não lembro o nome dele, tá? Mas se ele estiver vendo, muito obrigado, querido, você salvou o dia aí, né? Ele mandou para mim, falou assim, ah, por que você não instala esse aplicativo aqui, esse software aqui, né? Chamado Picassim. O nome é esse mesmo, tá? Eu achei que era zoeira, tá? Mas depois que eu vi aqui o glorioso Picassim, eu fiquei realmente muito feliz, né? Porque era exatamente o que eu precisava, que seria um software gratuito, muito leve e muito fácil de usar, tá bom? Era exatamente o que eu precisava, e com certeza você que está interessado em, você que quer comprar o seu primeiro aeromodelo, né? De asa fixa, é... E você tem medo de comprar, e aconteceu o que já aconteceu aqui comigo, que eu acabei quebrando nos primeiros voos, né? Dá uma frustração danada, então olha só que software bacanudo. Eu vou deixar o link para você fazer o download na descrição do vídeo, beleza? E assim, eu vou falar bem superficial dele, porque tem várias opções aqui, várias coisas que você pode fazer com ele, tá? Então eu vou falar bem por cima para o vídeo não ficar tão longo, igual consumeramente fica, tá bom? Então, para poder você usar esse software aqui, pessoal, vocês podem ou usar o... Aqui, o... Eu no começo eu usava setinhas aqui, né? Eu usava o próprio mouse aqui, ou então você pode usar o seu rádio controle, né? De repente você tem aí, no meu caso aqui, eu estou usando aqui o meu Taranis QX7, tá? Esse Taranis aqui, ele tem uma entrada USB na parte inferior, para poder você usar ele, você vai precisar ligar aqui o seu rádio, tá? E eu fiz aqui uma configuraçãozinha que eu desliguei, vamos dizer assim, a função de transmissão dele, para poder economizar um pouquinho mais as pilhas, né? Porque esse meu Taranis aqui, ele é a pilha, tá bom? Então, eu fiz aqui, o que eu fiz? Eu vou lá nas configurações e coloquei em off, assim eu posso, não precisa ficar transmitindo, né? Fazendo a transmissão das ondas de rádio, aqui você consegue economizar um pouquinho de bateria dele, ou então de pilhas, né? Porque afinal de contas, pessoal, olha, você fica horas aqui voando com seus simuladores, porque tem muita opção bacana, tá bom? De opção aí para você usar aeromodelo e tudo mais, tá bom? Então, fiz essa configuração, aí você vai precisar de um cabo, no meu caso aqui eu estou usando um cabo USB, tá? Que eu estou ligando ele na parte inferior do Taranis, diretamente na entrada USB aqui do meu computador. Simples assim, tá bom? Configurou, instalou aqui o seu rádio, aí você vai abrir o software, eu já estou com o software aqui, aberto, tá certo? Aí você vai, quando abrir o software, ele vai aparecer essas duas opções aqui, ó. Vão livre e prova. Vamos aqui começar, ah, mas antes, claro, você tem que fazer algumas configurações para você usar aqui o seu rádio, tá? Caso você usar, você queira usar o seu rádio, tá? Bom, você tem aqui várias opções, tá bom? E você vai rodar aqui, vai girar aqui o seu, esse controle na parte superior e vai escolher joystick, tá? Clicando aqui, você vai clicar aqui em ativar joystick, tá? Esse, você vai dar stickzinho, beleza? E aí você faz a calibra, a, a, você pode fazer a calibração do seu joystick, quando você fazer a calibração, ele vai abrir essa, essa, é, essa opção aqui, né? Que você pode fazer a calibração, que é a calibração do Windows, porém, no meu caso aqui, pessoal, eu percebi que ele está incorreto, tá? Que eu estou acelerando aqui o, 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 o meu, o meu, o rádio e ele está usando o eixo, ah, horizontal, tá bom? A rotação Z igual está aparecendo aqui, tá bom? Bom, mas, basicamente, você pode fazer as configurações aqui do seu, do seu, calibrar o seu joystick ao seu gosto, tá bom? Depois, é, eu vou falar bem por cima, tá, pessoal? Pra poder não ficar muito, ah, muito tempo falando, mas, ah, basicamente, você vai fazer o que, tá? Você vai fazer, além da, de você ajustar aqui, né, ativar o seu joystick, aí você vai vindo aqui, ó, joystick, entrada e saída joystick, aqui, ó, tá, ó, mapear para, tá, você, girando aqui esse slide, aqui, ó, você pode escolher qual, o que que você quer que ele comande, né, nesse, nesse, ah, vamos dizer assim, esse joystick zero aqui, vamos entender como se fosse canal, tá bom? Canal zero, canal um, canal dois, tem vários canais, tem um monte de canal aqui que você pode configurar, tá? Pessoal, como eu vou mostrar aqui bem rápido, então, não vou, é, perder, perder muito tempo aqui mostrando, configurando aqui exatamente, tá, mas, apenas, vocês darem uma ideia pra vocês, como é que vai ser, tá bom? Bom, mapear motor para, eu vou colocar aqui, ó, mapear para, stick motor, né, então, eu vou deixar aqui, o stick motor, eu quero que esse canal aqui, comande o que? Comande o meu acelerador, então, eu tô dando aqui potência máxima, potência mínima, beleza? Aí, quando você chegar aqui, clicar aqui em, em, center, né, você vai ver que ele vai deixar centrado, você pode colocar centrado aqui, o seu, o, quando você colocar centrado aqui, você clica aqui, para que ele reconheça como se tivesse centrado o seu, ah, o seu joystick, tá bom? Você vai fazer isso, ah, em todas, em todos os demais, tá bom? Em todos os outros canais, então, ó, vindo aqui, ó, joystick ou canal número dois, eu tô usando aqui, ó, esse canal aqui, para stick de ailerons, mas você pode escolher qualquer outro, tá? É só girar aqui, né, o, qual canal que você quer que ele atenda, tá? Stick ailerons, então, ó, eu movimentando aqui os ailerons, ou seja, para a direita, para a esquerda, tá? Beleza? Também, você vai pressionar quando ele tiver centrado, você coloca aqui na posição central, e você seleciona, deixa eu colocar ele aqui, acho que não tá no central, e pronto, tá bom? Vou fazer rapidinho aqui, tá, pessoal? E aí, vocês em casa, tem mais tempo para eu fazer essa configuração e ver o resultado na prática, tá bom? Profundidade, a mesma coisa, mapear para profundidade, aqui eu coloquei o canal de profundor, tá vendo, ó, tô movimentando para cima, o stick direito para cima e para baixo, tá? E assim por diante, você pode também selecionar uma, aqui é de direção, direção aqui, pessoal, é, 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 o IOL, tá? Ou seja, eu tô com o stick esquerdo, para, deflecionando todo para a esquerda, todo para a direita, tá bom? E aí, você pode configurar também, é, 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 canal de, de, de chavinha, tá? Você pode colocar, por exemplo, um trade pouso e tudo mais, tá? Você pode fazer essa, essa, essas opções aqui. Feito isso, você vai vir aqui em avançado, ou não, ou melhor, desculpa, perdão, salvar, tá? Eu já tô com dois aqui, dois presets prontos, né? Então é só você clicar em cima de um preset, que você vai ter que dar um nome, né? Você vai escolher aqui, escrever o nome do ficheiro, né? Ou você vai escrever o nome, por exemplo, eu coloquei pica, e aí você faz a, a, e dá um ok, beleza? Quando você fizer isso, ele vai ficar salvo, essa configuração que você fez aqui, nesse rádio aqui, ele vai ficar salvo aqui para você, e aí é só você escolher na fila, aqui embaixo, qual é o preset que você quer. Então eu venho aqui em pica, que eu acabei de salvar, e a partir desse momento, todas essas configurações que a gente tá vendo aqui, do, do, do joystick, o joystick, elas vão carregar automaticamente, tá? Isso aqui ajuda bastante. Daqui a pouco eu mostro essas opções aqui, é, dá uma passadinha rápida aqui para vocês verem o que você pode configurar, tá bom? Então nós temos aqui duas opções, tá, de voo. Nós temos voo livre e prova, tá? Eu também, ah, outra coisa, você pode configurar aqui a linguagem, tá? Você pode configurar em algum ponto aqui, acho que é as opções, você pode configurar as linguagens, aqui ó, idioma atual português, tá bom? E aí você pode configurar para facilitar para você, tá bom? Aí você vem aqui, ó, vamos começar aqui por voo livre. Olha só, você tem a opção de gliders, né? Você pode escolher aqui os gliders, ah, ou seja, são planadores, tá bom? Aqui você tem as opções de você usar os aeromodelos com motor, né? Motorizados. E aqui você pode escolher, né? Ele vai mostrar, ah, é, e aqui você pode escolher o cenário e o avião, ah, assim, você pode definir especificamente. Porque se uma vez você clicando aqui, por exemplo, ó, vamos mostrar aqui para vocês. Então, ó, para voar, você vai dar, ah, você já, ele carrega, vamos dizer assim, um determinado avião com uma determinada condição de cenários e meteorologia, tá bom? Então ele vai carregar direto aqui para você, tá? Então eu prefiro, eu prefiro muito mais escolher as opções de cenário e de avião de cada um, de cada condição, tá bom? Beleza? Bom, então para poder você começar a voar, aqui nós temos, do lado esquerdo nós temos o joystick, que eu posso movimentar aqui, acelerador, repare pessoal, como eu não fiz a calibração exata aqui desse rádio, ele não está dando a batente aqui inferior, tá? Está vendo? Eu estou no máximo aqui dando batente, ele não está chegando até embaixo, é interessante que você configure ele para dar batente aqui embaixo, tá bom? Por que? Porque se não ele vai ficar, quando eu começar aqui, ele vai ficar sempre acelerado, tá vendo, ó, tá bom? E outra, ele não vai dar o acelerador máximo aqui também, tá? Então, como eu estou mostrando só para vocês, rapidinho aqui para vocês, então não está corretamente calibrado, o certo é ele chegar até aqui em cima e até aqui embaixo, da mesma forma, IOL para a esquerda e IOL para a direita, tá bom? Até o batente, o limitante aqui, tá bom? Desse lado aqui nós temos os comandos de pit down, né? Ou seja, nariz para baixo, nariz para cima, esquerda, aileron esquerdo, aileron direito. Perfeito, perfeito? Também vocês estão vendo que ele está centrado, mas ele não está chegando até o limite, que ele tem que chegar até aqui em cima, tá? Vocês configuram isso também, beleza? É bem simples de configurar, tá bom? Aqui em cima nós temos um botão de help, né? Para você, alguma dúvida. Aqui você entra naquela página de configurações, onde você pode mostrar o zoom e não sei o o que, bababá, daqui a pouco depois eu posso mostrar para vocês. E aqui é para reiniciar o voo. Vamos imaginar assim, você está voando lá e você queira, por exemplo, eu quero voltar o voo, é só clicar aqui que ele volta a configuração inicial, tá bom? Beleza? Voltando aqui, então, outra coisa aqui, mostrando aqui os gliders, né? Ele já começa para você aqui, para você voar no glider, tá bom? Então, já coloca aqui um determinado glider, aqui, um planador. E aqui é bastante simples em relação à questão de voo, né? A diferença dele é que, claro, o planador você tem que procurar sempre voar nas térmicas. e você tem que configurar sempre esse sinalzinho aqui, né? Essa setinha indica a direção de onde o vento está vindo. Então, ó, nesse caso aqui você nem tem a motor aqui do lado esquerdo, né? Porque afinal de contas é um planador. Mas você dá um play aqui, ó, e aí você pode voar com o seu planador. Olha lá, agora eu estou com o vento de cauda, tá vendo? Ele dá uma descidinha, vento de lateral, ó. Uhul, tá vendo? Beleza, então, pessoal, outra coisa aqui que vocês podem reparar, que eu achei muito interessante, mas o ideal é que depois você desabilite, tá? Dá para desabilitar. É essa função zoom aqui do lado esquerdo. Vocês estão vendo esse zoomzinho aqui que ele está dando? Ele está mostrando como é que o seu aeromodelo, ele está, se ele está subindo, se ele está descendo, quanto que ele está dando de banking, né? Ou seja, de inclinação, né? No canto superior esquerdo, tá? Isso aqui eu acho legal no começo, mas depois é legal que você adquira o hábito de voar sem usar esse recurso. Por quê? Quando você está voando na vida real lá, você não tem essa função de visualização, né? Então é legal que você adquira o hábito de voar sem ele. Por quê? Porque aí vai acontecer isso aqui, ó. Vai chegar um momento que você não sabe se ele está curvando para a esquerda, para a direita, se ele está indo, se está voltando. Entendeu? Beleza? Então ele é bem simples e fácil de voar, tá bom? Aqui eu tenho a opção de você mudar a visualização, né? Ou seja, agora eu estou como se fosse um FPV, né? Olha lá, função FPV, tá? Aqui eu posso mudar a função Follow, né? Track, né? Você pode também mudar aqui a funçãozinha bonitinha, beleza? O que mais? E aqui a função, ó. Aqui o que eu estava falando para vocês, ó. Ele fica bem distante. Olha lá, ele lá embaixo, lá em cima do rio, tá bom? Beleza? Certinho, então. Deixa eu voltar aqui, então, aqui na opção de voo livre. E aqui eu posso escolher, pessoal, um cenário e um avião que eu queira. E uma coisa que eu achei muito interessante, moçada, é o seguinte. A quantidade de modelos disponíveis. Olha aqui do lado esquerdo, ó. Cada um deles é um modelo diferente. Ou com motor ou sem motor, né? Que são os gliders sem motor. E powered são os com motores, tá? Então você pode selecionar aqui, ó. Aqui agora ficou só com gliders, né? Agora aqui são só os powerlets, né? Então eu vou colocar aqui em all, para a gente poder ver a quantidade. Ó, tem um banana muito legal. Isso aqui é bem legal para você pegar a mão aí, para você voar direitinho. Esse aqui eu acho muito bacana também, que é uma asa. Tá? Vamos clicar aqui, vamos mostrar aqui para vocês a asa. Deixa eu voltar aqui, clicar nesse cenário. Eu gosto muito desse cenário aqui. E aqui é o seguinte, pessoal. Quando você vai escolher o cenário, ele já vem com uma determinada atmosfera pré-definida. Tá bom? Então, por exemplo, você tem aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ele te dá uma explicaçãozinha o que ele tem ali naquele cenário, né? Deixa eu ver, ó. Tem algumas aqui, ó. Uma superfície plana, tá? Sem vento e sem térmicas, né? Ideal para aviões motorizados, tá? Então ele mostra aqui para vocês algumas opções já de cenário pré-definido. Mas você também pode configurar. Coloca mais vento, coloca menos vento, etc, etc, etc. Beleza? Então vamos clicar aqui, ó. Já defini esse cenário. Eu gosto desse cenário porque dá mais noção de profundidade, tá bom? Então esse aqui é uma asinha, pessoal. Então vamos dar aqui um play, ó. Ó, 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 ó lá. Eu que já dei umas boas porradas com uma asazinha aqui. Se eu tivesse esse, essa, esse... Vamos ver se agora com esse simulador eu consigo melhorar aqui as minhas habilidades de voo, tá bom? Mas, pessoal, olha, é muito bacana. Eu recomendo para você que queira... Você que, às vezes, está querendo comprar uma asa ou então comprar um Iron Modelo. Não tem medo aí de quebrar seu Iron Modelo, pessoal. Isso aqui ajuda bastante mesmo a você melhorar os seus skills, melhorar as suas habilidades nos voos aí com seus... No simulador, tá bom, pessoal? Bem legal. E outra coisa que eu acho muito, muito bacana mesmo, pessoal, a dinâmica de voo desse simulador, pessoal. É muito, muito parecido mesmo com o real, tá? Então você consegue, por exemplo, dar... É, é, é... Ele estola bem semelhante mesmo a um stall de um simulador, de um, de um, né, de um... Você voando ali na prática mesmo, voando na real mesmo. E o que eu acho mais bacana é isso aqui, ó, pessoal. Ó, você pode, ó... Ó, caiu. Beleza? Caiu. Não vai... Você simplesmente só espera ele voar novamente e já joga pra você de volta pra voar. Tá bom? Ó lá, ó. Você não vai perder aí uma... Uma porrada de dinheiro com o seu... Com esse simulador aqui, né? Rapidinho, então, eu vou mostrar aqui agora pra você novamente... Aqui, uma outra opção, que é um de um avião a jato, tá? Aqui, ó. Dão downplay. Aqui, ó, pessoal, eu quero pra vocês mostrar uma coisa, ó. Aqui, vocês podem ver, ó, que eu tenho aqui, nesse lado esquerdo, ó, wheels down e wheels up, tá? Como eu não selecionei uma chave pra recolher o trem de pouso, então eu tenho que vir aqui manualmente e recolher o trem de pouso, tá bom? Mas funciona da mesma forma. Vou deixar aqui o cursor. Simulador, pessoal, muito legal. Recomendo de verdade pra você que tá querendo aí um simulador de... Um simulador aí pra você melhorar as suas habilidades técnicas de graça. Excelente aí uma opção... Em relação, assim, a qualidade, assim, de... Tá dando uma... Agora, por quê? Eu tô configurando aqui o meu computador, eu tô usando o Krasia pra poder gravar a tela. Então, meu computador, ele realmente, ele é muito lento e, mesmo assim, quando eu não tô usando gravação de tela, fica melhor ainda, tá bom? Vamos mostrar aqui pra vocês, ó, pra finalizar. Temos aqui também indoor, pra você que quer fazer voos indoor, né, naqueles famosos shock flyers, né, também tem essa opção aqui, ó. Vou mostrar aqui, indoor, aqui. Basta... Aí, ó, você já... O shock flyer é um... Um... Um aviãozinho bem... Bem levezinho, tá? Bastante levezinho que você pode usar... Ah... Usar pra voos indoor, meu, né? A ideia do shock flyer é justamente voar indoor, tá bom? E ele tem um voo bem lento, é muito gostoso de voar um shock flyer, eu já voei umas duas vezes com o pessoal. E aqui, pessoal, eu achei muito legal porque esse shock flyer você consegue voar com a qualidade de dinâmica de voo bem parecida com o shock flyer de verdade, tá? Olha que legal. Como eu tô sem a potência máxima aqui, como eu já mostrei pra vocês, ó, eu não consigo fazer um power off, tá? Beleza? Finalizando, tem aqui a questão... A versão prova. Essa versão prova, ele já tem a configuração definida de cenário de aeronave e tem uma prova pra você fazer com ele, tá? Vou mostrar aqui apenas uma questão. Ah, uma coisa aqui, pessoal. Mostra aqui um... Ele tem um drone, tá? Deixa eu mostrar aqui rapidinho o drone. Antes de finalizar, porque ele já tá bem grande, mas... Como sempre, né? O drone realmente é bem ruimzinho, tá? O drone eu não recomendo, porque ele é bem ruimzinho mesmo. Não vale a pena você ficar... Quer ver, ó? Olha lá, aqui tem o modo estabilizado, o modo acro, tá? Deixa eu colocar aqui o modo estabilizados. A dinâmica de voo do drone, ele não é tão boa assim, tá, pessoal? Realmente o drone eu não achei muito legal não, tá? Mas em relação às asas fixas, pelo amor de Deus, é realmente muito interessante. Voltando, então, rapidinho aqui na versão prova, você vem aqui, por exemplo, deixa eu ver esse aqui, ó. Você tem aqui, ó, quais são as... A missão a ser cumprida aqui na versão prova, e aí você pode... Aí você vai ganhando aí os pontos, é bem interessante, tá bom? Pode escolher aqui a visualização, o que você queira, e tudo mais. Eu gosto de deixar assim, tá? Vamos lá. E aí você tem que passar por uns checkpoints, é bem interessante, tá, pessoal? Olha lá, com bastante vento, é. E aí a diversão está garantida, moçada. Curto pra caramba fazer esses voos aqui com esse glorioso pikacin. Muito bacaninha pra você fazer aí, você treinar, fazer seus voos com mais precisão, né? Ou então pra você que tá começando aí, quer comprar um seu... Quer comprar o seu... O seu avião, o seu aeromodelo, e... Mas tem medo aí de quebrar, porque realmente dá uma dó danada você quebrar o seu... O seu aeromodelo aí, é... Deixa eu colocar outro cenário aqui, rapidinho. Interessante aí pra você ajudar você a... A ter aquela noção de venda de cauda, venda de proa. Pra você treinar pouso com vento, pouso sem vento. Outra coisa bem legal, pessoal. O tempo de voo aqui é ilimitado. Não tem... Ah, se acabar a bateria, não tem esse problema de acabar a bateria. Não tem o problema de você tomar um failsafe, porque tá muito longe. Então é mais pra você treinar mesmo aquela visão de... Olha lá, olha. Quando você tá com vento de cauda, realmente parece mesmo igualzinho o vento de cauda de um avião, quando você tá voando ali na... Valendo ali, né? Tá certo então, moçada? Então eu vou deixar aqui pra vocês o link daqui do Picassim, né? Esse simuladorzinho bem bacana de... Pra você fazer a sua... Os seus voos aí, pra você melhorar a qualidade dos seus voos. Ou então você que tá interessado em comprar um... Um simulador, um avião pra você fazer aí... Aprender mais a voar com seus aviões e tudo mais, tá bom? Beleza? Então, pessoal... Se curti o vídeo, gostou da dica, então... Se inscreva agora aqui embaixo na coluna drone, pessoal. Toda semana tem vídeo novo aqui pra vocês. E a gente se vê... Ah, pessoal, por favor, mais uma vez, deixa um like pra gente. Dá essa força aqui pro canal. A coluna tá crescendo bastante. E vale a pena você estar ajudando a gente a crescer cada vez mais e mais o nosso hobby, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo.